Salve, salve galerinha, firmeias M2Games na área, tô de volta com mais um vídeo Notícias aí, referente ao Call of Duty Mobile, tá? Eu até postei, galera, um vídeo, eu tirei muito rápido o vídeo, tá? É, até tô rindo aqui, fiquei rindo ali, não prestei atenção, tá? No, na notícia, tá? Que a notícia é fake, galera Foi uma trollagem aí, tá? A notícia é fake Eu não prestei atenção Por isso que a pessoa que postou já pagou, porque ela percebeu e eu não percebi, tá? Eu fiz o vídeo na correria pra passar pra vocês Sempre assim, eu pego o vídeo, já pego a informação e já passo pra vocês Então eu não percebi, eu esqueci, galera Que o mês, tá? Tava aqui, tá? Não tão falando aqui na postagem Que ia lançar a versão aqui no final de fevereiro Beleza, tá dentro do que a Tencent, a empresa desenvolvedora, falou, tá? Tá muito dentro Só aqui, galera, desculpa o barulho, tá? Tá tendo uma obra aqui em cima no apartamento, então tá um barulho do caramba Mas vou fazer o vídeo assim mesmo, beleza? Aí eu não percebi Que a data É dia 30 de fevereiro Beleza, 30 do 2, fevereiro, toca pra frente Vambora, tem tempo ruim não Só que, galera, dia fevereiro não tem 30 Esse mês, fevereiro Eu tinha um calendário aqui, eu apaguei, galera Eu apaguei o calendário Fevereiro é 28, galera É 28, então é puro fake, pura trollagem Ainda bem que eu apaguei a tempo Muito obrigado os inscritos aí que colocou Ué, mas fevereiro não tem 30 Tá? Eu, caraca, velho, já apaguei o vídeo Vou corrigir e vou fazer um vídeo explicando, tá? É notícia fake, pessoal Esse que é o problema Nós, youtubers, que, né? Criamos vídeos, conteúdos Trabalhamos com notícias Com rumores E tudo que sai Quer passar pra vocês Pra deixar vocês informados Só que às vezes A gente acaba se equivocando, tá? Pegando notícias Erradas Muita gente tá reclamando muito Ah, não vou esperar o jogo Tô fazendo cudo Que não sei o que Não sei o que lá A galera infelizmente, meu pessoal Tá sim Porque é um jogo Vou explicar novamente Assistam o vídeo É um jogo Bem trabalhado Jogo bem feito Jogo complexo Eles tão pegando Todos os squads Jogando no mobile Então é um negócio Bem complicado Tem que trabalhar Pra não ficar um troço ruim Não adianta os caras Pegarem um jogo E lançar Tipo o Modern Combat Da vida Né? Pegar e lançar Um jogo qualquer Cara, o jogo Tá sendo um jogo Bem feito Bem trabalhado Um jogo Sabe? Excepcional Sem comentários Então um jogo Bem trabalhado Um jogo bem feito Não demora Criar um jogo Assim Demora mesmo Testes Mais testes Aí lança Alpha Lança beta Né? Galera, vocês viram Só o Alpha Test Como que o Alpha Test Já tava Imagina o jogo pronto Como é que o jogo Vai ficar Entendeu? Então pessoal Vamos aguardar Tá? Sair notícias reais Tá? Infelizmente Isso aqui foi fake Não existe dia 30 Eu não percebi Eu fiz o vídeo Lá pra vocês Apaguei muito rápido Ainda bem que o vídeo Não se espalhou Tinha só 80 views Mas eu apaguei o vídeo Muito rápido Porque os comentários Não tem dia 30 Tem dia 30 Tem dia 30 Eu rapaz Já tirei logo o vídeo E já vou fazendo esse Vou botar assim Notícia fake Lá no título Beleza? Então pessoal Muito obrigado Tá? Ó Calendário chinês Calendário chinês Tava até vendo aqui Calendário chinês Na minha percepção Tá? Na minha Ponto de vista Na China Acho que tinha dia 30 Não sei Mas não Ó Até dia 28 Aqui ó Tá vendo? Até dia 28 só Então dá um control Um control mais aqui Tá vendo? Dá um control mais aqui Ó Ó Deixa eu abrir a foto aqui melhor Aqui ó Dia 28 de fevereiro Ó lá Mesma coisa Não tem dia 30 Não percebi essa bagaça Aí fiz o vídeo Beleza pessoal? Então Desculpa aí quem assistiu o vídeo Tá? Foi bem poucas pessoas Que assistiram o vídeo Mas me desculpem mesmo Vamos ficar atentos Pra notícia fake Pessoal Tá? Se eu souber de alguma coisa aí Notícia fake Eu falo Galera É fake É fake E tal Tá? Pode ser É uma trollagem Beleza? Então galera Vamos ficar atentos aí Que a qualquer momento Pode ser o jogo Amanhã Hoje Não sei Tá? Tá mês de fevereiro Tá previsto pra esse mês Porque em março Sai o jogo oficial Lá na China Tá? Em minha opinião De novo Primeiro vai sair na China Março Aí março Abril Maio Junho Vem pra global Eu acho Meme 2 Não vai lançar Tudo junto Primeiro vai ser chinês E depois vai ser global Parecido com o PUBG Tá? Mobile Super PUBG Mobile Foi assim Beleza? Então pessoal Muito obrigado mais uma vez Me desculpem Pela notícia aí Que eu fiz na correira E o vídeo Quero informar vocês Mantém vocês informados Me desculpem de coração Não se esqueça de deixar o like no vídeo Também se inscrever no canal Ative o sininho Porque se não ativar o sininho Vocês vão ficar Sem informações aí Sem notificação do vídeo Se é o vídeo Vocês vão ficar por fora aí Se sair o jogo Se lançar Vocês não vão saber aí Pra baixar o jogo Fim mesmo? Tamo junto Forte abraço Valeu Falou É nóis